O programa que incentiva a conservação de áreas protegidas, o Bolsa Verde, já atende 70 mil famílias. O benefício de 300 reais, repassado a cada três meses, ajuda na superação da pobreza em áreas de preservação ambiental. O programa, criado em 2011, que valoriza as comunidades que conservam os recursos florestais, recebeu mais de 145 milhões de reais em investimentos do governo federal. Para participar do Bolsa Verde, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais e receber o Bolsa Família.